Neste sábado, descobertas em terras africanas. Um pequeno gostinho daquilo que nós vamos ver na natureza. Um cenário único, de cores e tamanhos. Você vai conhecer uma floresta completamente diferente, no meio do oceano. Bem-vindo à floresta de Kempis. Richard vai se deparar com seres incríveis e alguns extremamente perigosos. A Aventura Selvagem, neste sábado, seis da tarde, no SBT. Aventura Selvagem